Gente, antes de começar esse vídeo, quero lembrar a todos vocês que hoje é o último dia da inscrição para o meu curso. Clica aí no primeiro link da descrição para você ter mais informações. Mas cara, tá muito bom, tá muito da hora, é um conteúdo diferenciado, não é um conteúdo que você encontra aí em qualquer lugar. E o melhor de tudo, se você fizer o curso e não gostar, tem como você pegar o seu dinheiro de volta, beleza? Espero você lá então. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, podcastzinho, vocês já sabem como é que funciona, né? Já deixa aquele like, se você não é inscrito ainda, se inscreve. E sem enrolar, bora para o vídeo. Manos, eu assisti um vídeo de um cara esses dias que eu achei muito interessante, ele falando sobre o estado da indústria atual de games e a que ponto chegou as microtransações e como essas microtransações estão destruindo os jogos, cara. A gente já viu alguns exemplos aí que a ganância foi maior do que qualquer outra coisa, né? Star Wars, né? É um exemplo muito forte aí. FIFA, vocês sabem como é que tá a situação do jogo também, né? E agora, por último, um dos piores exemplos, uma das piores coisas que tá acontecendo é o COD. Pra quem não entendeu ainda muito bem o que que a Activision tá fazendo nesse jogo, eles basicamente pegaram as microtransações e colocaram dentro das microtransações, mais microtransações, como assim? Vou explicar pra vocês. Nessa última atualização que teve aqui, tem essas armas de outono, certo? Aquelas duas variantes que você compra. E o que que acontece? O sistema que eles fizeram é o seguinte, você paga 2 mil COD points, que é o equivalente a R$61,00, e aí você libera uma variante já na hora, e a última variante você tem que jogar pra liberar ela. O equivalente a 13 horas, porque são 13 tiers, cada item desse é mais ou menos uma hora. Detalhe, essas 13 horas, normalmente, se você for um bom player, você consegue fazer um prestige nesse tempo. Ou seja, pra você liberar a arma que você já pagou, você tem que jogar o equivalente a um prestige. E, manos, aqui que entra a sacada. Eles fizeram de uma forma que demora tanto tempo pra você pegar a arma, que o que que você vai querer fazer? Acelerar esse processo. Então, você já pagou 2 mil COD points, se você quiser acelerar o processo, você paga mais 2 mil pra poder comprar todos os escalões e chegar até o final. Ou seja, você vai gastar aí no total de R$122,00 pra você conseguir tudo aquilo que você já pagou na hora. Vocês conseguiram perceber, então, que eles pegaram um sistema de microtransação, no caso que você compraria alguma coisa, e eles fizeram de tal forma que te incentiva a fazer outra compra dentro daquela primeira compra que você já fez. Eu nunca vi esse sistema em nenhum outro jogo. Existem sistemas muito ruins também, que nem o sistema de loot box, o sistema de caixinhas, dessas cartinhas também do FIFA. Todos esses sistemas são terríveis e todos esses sistemas estão acabando com os jogos. Aí tem gente que vira pra mim e fala assim, Cosmético pra mim é algo que não faz diferença. Gente, pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, então, que se todos os itens, todos os conteúdos novos, todas as roupas, todas as camuflagens, todas as variantes, tudo que for cosmético for pago, aí tá tudo bem. Num jogo que você já pagou R$300,00, e tem outro detalhe, que é assim, sempre começa com essa historinha de cosmético, aí é só cosmético, é só cosmético, e depois os caras vêm e tacam a arma nova, a arma OP, que nem a gente viu acontecer no BO3, cada arma nova que saía era mais OP do que a anterior, e você só conseguia pegar elas nas caixinhas. Então, assim, esse sistema é perigoso, é sujo e é desonesto, cara. E eu vou explicar pra vocês agorinha, porque que tem muita gente que não consegue perceber o tanto que esses sistemas são podres. Mas então, eu quero que você pense nisso. Pensa nos jogos que estão saindo, e pensa nesses sistemas implementados neles. Os jogos, hoje em dia, eles estão sendo construídos todos baseado na microtransação. Tudo é feito pra você gastar dinheiro, mais dinheiro do que você já gastou. E, cara, isso pra mim é assustador. Isso pra mim tá destruindo a indústria de jogos, essa ganância. E, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer daqui uns anos. Realmente, eu não sei. Mas alguma coisa precisa acontecer pra eles pararem com esses sistemas. Alguma coisa grande. E aí, muita gente culpa as publishers, que nem a Activision. Muita gente culpa as desenvolvedoras, que nem a Treyarch. E a culpa é delas, sim. Mas tem um outro fator envolvido que as pessoas não pensam, que pra mim é o mais importante. A maior parcela de culpa tá nos investidores. Os investidores, cara. A grande culpa da gente ter chegado no ponto que chegou é a ganância dos investidores. Porque eles cobram resultado em cima de resultado. Uma empresa que nem a Activision, imagina a cobrança em cima de uma empresa dessa. Uma empresa que todo ano bate recorde de vendas. Imagina você ter que ficar batendo recorde atrás de recorde. Vai chegar uma hora que não vai ter como. E aí, o que os investidores fazem? Pulam fora. Então, assim, todos três são muito culpados disso que tá acontecendo. E a intenção deles é condicionar os mais jovens de que essas coisas são normais. Depois vocês reparam. Essa galera que defende esses sistemas, normalmente são pessoas mais jovens. Por quê? Porque eles não têm educação? Porque eles são isso, são aquilo? Não. Simplesmente pelo fato de que eles convivem com esse sistema há muito tempo. A gente que é mais velho, a gente pegou uma fase ali dos games que não tinha microtransação. Então, a gente olha pra essas coisas hoje em dia e a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada nisso. Que isso não é normal. Agora, imagina uma criança aí de 11 anos, de, sei lá, 15, 16, 17, que tá vivendo isso desde pequeno. Pra ele, isso é uma coisa normal. É a galera que fala assim, ah, eles tão dando um conteúdo bônus. Eles tão cobrando por uma coisa extra. Mesmo tendo várias e várias notícias de que cortaram o conteúdo do jogo base pra poder vender depois como DLC. Mesmo vendo essas coisas, essa galerinha mais nova não consegue perceber. E isso é muito interessante, cara. Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz muito sentido. Realmente faz muito sentido. Depois vocês dão uma olhada nos comentários, nas fotos da galera que defende e nas fotos de quem tá atacando esse tipo de sistema que vocês vão notar aí um certo padrão. E, manos, realmente, esse é o objetivo dessas empresas. É fazer a galera acreditar que isso é uma coisa normal, quando, na verdade, não é. Isso não é normal. Porque aí, quando esses jovenzinhos tiverem a nossa idade, eles não vão ter problema nenhum e pagar 60, 120, 300 reais em microtransação dentro de um jogo que já custou 300 reais. E isso é assustador, cara. Porque vai se tornando uma bola de neve. E eu fico pensando, quando que eles vão parar? Aonde que isso vai parar? Depois vocês pegam as crianças que jogam Fortnite e dão uma olhada na conta delas, vê o tanto de dinheiro que esses meninos estão gastando. Mano, tem conta que vale 5 mil reais. Você já pensou você gastar 5 mil reais dentro de um jogo? Cara, uma criança de 10 anos gastando 5 mil reais. Com 5 mil reais eu compro uma moto, velho. E boa ainda. Então, assim, eu realmente acho que alguma coisa precisa acontecer. Vai ter muita gente comentando aqui nesse vídeo. Ai, não adianta nada ficar fazendo vídeo. Não vai mudar nada. Sim, eu sei disso. Mas eu prefiro fazer um vídeo e ficar de consciência limpa de que eu fiz a minha parte do que pegar essa informação e guardar pra mim e ficar quieto no meu canto. Eu queria contar uma coisa pra vocês que é muito interessante. Muita gente não sabe. Mas em 83 teve uma saturação tão grande no mercado de games que a maioria das empresas quebraram em dois anos. Teve uma série de fatores que levaram a isso. Muitos, muitos, muitos. Um deles era o computador. Tava começando a ficar mais popular. Outro deles era a demanda de jogos e não tinha como produzir tanto jogo assim. E também o mercado de games tava muito saturado na época. A quebra foi tão fudida que os lucros caíram de 3.2 bilhões pra 100 milhões. Foi uma queda de 97%. Você imagina isso? O mercado inteiro quebrando assim de uma vez. Pá! Implodindo. E, caras, quando eu li esse negócio eu pensei tamo quase que chegando numa segunda implosão aí, viu? Não sei se ela aconteceria de uma forma tão brusca que nem foi essa. Mas, sinceramente, eu acho que teria que acontecer aí. eu queria ver empresas que nem EA quebrando, Activision quebrando, Ubisoft quebrando. Todas essas grandes AAAs, cara, por mim, podia quebrar todas. E aí, depois de um tempo, surgiam novas empresas. Porque, cara, o mercado tá muito saturado, é muita ganância. E fica realmente difícil imaginar um futuro, assim, em que os jogos vão ser justos, cara, sinceramente. Eu gostaria muito que o foco dos games voltasse a ser diversão acima de todas as coisas. Eu acho que essas empresas que buscam a diversão e a qualidade acima de todo o resto, elas tinham que ser exaltadas. Empresas que nem a Rockstar tem essa política de DLC gratuita. Mano, essas empresas sim têm que ser exaltadas. Esses jogos sim têm que ser comprados. Porque no ponto que a gente chegou, parece que eles planejam toda a estratégia de ganhar dinheiro, toda a estratégia de microtransações. E depois que eles falam assim, ah, tá, e aí, como é que vai ser esse joguinho aí? E fazem um joguinho cagadinho lá, um joguinho mais ou menos, meia boca, entrega aquele negócio de qualquer jeito e foca no lucro. Então, assim, comenta pra mim o que vocês acham, se vocês conseguem perceber essa diferença nos mercados, por exemplo, do PS2 pra agora no PS4. Se vocês conseguem ver a diferença nos jogos, comenta pra mim também se vocês concordam com essas coisas que eu falei. E no mais, é isso aí, manos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.